Prefeitos dos municípios que integram a Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, a MEG, e a Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana, a MOG, se reuniram nesta terça-feira em passos para discutir sobre a estimativa da população divulgada pelo IBGE, calculados com base na prévia do Censo 2022, e possíveis quedas nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Segundo a MEG, os gestores devem acionar o Judiciário para tentar manter os valores. De acordo com informações da MEG, o prefeito de Passos e presidente da Associação, Diego Oliveira, afirma que o município pode perder R$ 3,8 milhões por mês, o que corresponde a R$ 45,6 milhões por ano, caso haja redução no coeficiente utilizado para o cálculo do FPM. Na reunião, os prefeitos questionaram os dados apresentados e pontuaram alguns problemas detectados em seus municípios. Diego Oliveira destacou também que, em passos, o IBGE não conseguiu contratar todos os recenseadores que havia planejado e que a rotatividade destes profissionais foi muito grande durante o censo. Estimativa da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, aponta que 702 cidades brasileiras terão redução de repasses do FPM, sendo que algumas dessas cidades estão na região, como é o caso de Passos, São Sebastião do Paraíso, Ibiraci e Cássia. Ao final da reunião, ficou definido um novo encontro no dia 16 de janeiro, com a presença da superintendente do IBGE no auditório da MEG. Enquanto isso, os prefeitos dos municípios prejudicados foram orientados a ingressar com um mandado de segurança com base na Lei Complementar 165 de 2019 e garante aos municípios a manutenção dos coeficientes do FPM utilizado no exercício de 2018 até que os dados do novo censo estejam concluídos. Paralelamente, tanto a MEG quanto a MOG estudam outros tipos de ações que podem ser impetradas em favor dos municípios. Os prefeitos também querem a liberação do telefone 137 do IBGE para todos os municípios, pois assim poderão fazer campanhas publicitárias convocando os moradores que não foram recenseados a ligar na central e agendar a entrevista.